Boa noite. O Ministério da Educação adiou para dezembro as provas do Enem para 191 mil dos 9 milhões e 200 mil inscritos devido à ocupação de instituições de ensino em todo o país. Minas é o segundo estado, depois do Paraná, com o maior número de escolas ocupadas, 59 locais, com cerca de 42 mil alunos sem aulas. O movimento é a forma usada por estudantes do ensino médio, superior e educação profissional para protestar contra a PEC do Teto, a proposta de emenda constitucional que limita os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos. Estudos apontam que a medida pode reduzir repasses para a educação. O governo alega que é preciso conter gastos e que a educação e a saúde não serão afetados. Mas a educação já está prejudicada pelas políticas adotadas até hoje e agora pelas ocupações que ameaçam o ano de tantos alunos e o exame nacional de quem tenta vaga em universidade. Nas escolas ocupadas, estudantes protestam também contra a medida provisória de reforma do ensino médio, que, entre outras coisas, aumenta a carga horária de aulas. Na escola estadual Santos Dumont, um carro de som dava voz ao movimento de ocupação. Alguns estudantes não queriam permitir o nosso registro e chegaram a criticar quem nos deu entrevista. Nós é contra o PEC e nós estamos aqui processando o quadro do PEC, porque nós não aceitamos e nós não vamos ficar na escola o dia inteiro. Nós desce, nós trabalha à tarde e nosso direito é estudar até de manhã. A representante da regional da Secretaria de Educação, Graziella Félix Magalhães, foi chamada para conversar com representantes da ocupação, para evitar que as aulas sejam interrompidas. Se nesta escola os alunos não arredavam o pé, nesta outra a postura foi bem diferente. A gente quer sim desocupar porque o Enem é um direito de todos. E a gente pensa que não é justo a gente lutar a favor da educação, se a gente não está permitindo os alunos fazerem o Enem, que é um ato de educação também. Se é uma luta para direitos, que não tira o direito do outro. Então eles vão desocupar hoje e vão ocupar após o Enem. O Ministério da Educação disse em coletiva que as escolas deveriam ser desocupadas até o dia 31 de outubro. Eu faço um apelo aos jovens que estão ocupando as escolas, os movimentos de entidades que estão patrocinando esse tipo de situação, que hajam com bom senso e permitam que outros jovens possam se submeter à prova do Enem. Desocupar a escola para ter o Enem porque todos não querem educação. Então vamos lá, educação. Os inscritos no Enem que terão a data da prova adiada para dezembro receberão um aviso por meio de SMS. Uma lista das escolas em que haverá o adiamento está disponível no site do MEC e do INEP. Outras informações pelo aplicativo Enem 2016 ou pelo número 0800-616161. Um policial militar reformado foi morto a tiros durante uma tentativa de roubo de uma carga de celulares que ele escoltava na rodovia Fernão Dias em Perdões, no sul do estado. Outro segurança levou um tiro de raspão. José Antônio Sanches, de 50 anos, morreu no local. O policial militar reformado do estado de São Paulo estava dirigindo o carro que fazia a escolta do caminhão carregado com celulares. Carlos Ercílio Rodrigues da Silva, de 62 anos, também militar aposentado, foi baleado no braço e não corre o risco de morte. Segundo o delegado responsável pelo caso, os criminosos estavam em quatro carros. O caminhão havia saído de São Paulo e a carga seria descarregada em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, segundo informações da vítima baleada no braço, assim que eles chegaram aqui no trevo de bom sucesso, foram surpreendidos pelos assaltantes. Um carro grande, provavelmente uma caminhonete, abordou a escolta policial, ordenou que eles parassem e eles disseram que não iam parar. Pelo local do crime e pela posição que as armas deles estavam, ou seja, já haviam tirado as armas do coldre e haviam disparos no interior do veículo, a gente acredita que eles tenham realmente trocado tiros com o pessoal, com os criminosos. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos não conseguiram roubar a carga avaliada em mais de 400 mil reais. O caminhão estava a aproximadamente 100 metros do local onde o pessoal da escolta foi morto. Ele já estava com o botão de pânico acionado, ou seja, travado, com o alarme ligado. Ele aciona um sistema também de câmeras, me parece, que começam a filmar ao redor e monitorar a carga automaticamente. Então, inclusive, quando nós chegamos, de imediato a empresa que monitorava o caminhão entrou em contato com nossos policiais lá, dizendo que estavam nos vendo no local onde o caminhão tinha sido deixado. O motorista do caminhão foi levado pelos assaltantes e liberado horas mais tarde em três corações. A polícia agora está verificando as imagens da rodovia Fernão Dias para tentar identificar os suspeitos. Com certeza, esse tipo de roubo só ocorre se houver alguma informação privilegiada denunciando a carga. Também no sul do estado, bandidos explodiram caixa eletrônico e saíram atirando para todo lado em boa esperança. O crime foi cometido a poucos metros da delegacia da cidade. Segundo a PM, os bandidos chegaram em dois carros e uma moto. Dois deles subiram a rua Getúlio Vargas e foram até a esquina. De repente, eles começaram a disparar. São vários tiros em direção à praça e para o alto. Um dos disparos atingiu a casa de Luciane. Eu e meu marido, que fica só nós dois aqui, que meus filhos moram fora, nós escondemos lá na cozinha. A audácia dos criminosos foi tanta que eles explodiram os caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, que fica a cerca de 200 metros da delegacia da cidade. De acordo com a PM, houve troca de tiros com os bandidos. Na sequência, os criminosos descem à rua e fogem. Minutos depois, moradores chegaram para ver o que havia acontecido. O que eu tenho primeiro foi os tiros, né? Mas muito tiro. Aí depois a explosão. A polícia militar aparece pouco tempo depois para isolar a área. A situação aqui no sul de Minas está difícil, viu? Tem que precisar de mais de segurança. A quantia roubada não foi divulgada. Em Coroaci, no Vale do Rio Doce, bandidos também explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária nessa madrugada. Veja a ação. Mas de acordo com o boletim de ocorrência, a polícia quadrilha não conseguiu levar nada do dinheiro. Depois do crime, os bandidos abandonaram o veículo incendiado na zona rural de Peçanha. A polícia recolheu materiais usados na explosão dos caixas, que foram deixados no banco do carro e agora serão periciados. O prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, delegou o trabalho de articulação política ao vice, Paulo Lamar, e aos aliados de campanha nesta semana em que está de folga. Coube ao deputado estadual Irã Barbosa ir hoje à Câmara Municipal, que terá 23 das 41 cadeiras renovadas no ano que vem, para uma primeira conversa com os vereadores. Clima quente na primeira reunião após a eleição do novo prefeito. Dos 41 vereadores, os apenas 18 reeleitos já estão se dividindo. Nós vamos agora abrir uma discussão dentro do PCdoB, no nosso partido, discutir se nós participaremos de forma direta ou indireta do governo. A princípio, por tudo que foi dito pelo prefeito eleito Alexandre Calil, nós seremos oposição. Foi nesse cenário o primeiro encontro dos parlamentares com parte da equipe de transição de Alexandre Calil. As articulações na casa serão comandadas pelo vice-prefeito eleito, Paulo Lamar, ao lado do também deputado estadual Irã Barbosa. O deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio, que concorreu à prefeitura, completa o grupo. Os três já foram vereadores. Irã admitiu que vai precisar de muito diálogo para parar as arestas. Disse também que Calil quer conversar com os parlamentares sem intermediários e que todos serão tratados de forma igual. E além de muito diálogo, os vereadores reivindicaram ainda que a independência da Câmara Municipal seja respeitada, inclusive para a eleição da próxima mesa diretora. A independência da Câmara é a sobrevivência da Câmara. Nós não vamos aceitar imposição do governo sobre o presidente da casa. Hoje os vereadores são maduros, são o suficiente, não vão se trocar o apoio por cargos, por obras. Se os vereadores já tiverem decidido que o presidente da futura Câmara será o Hélio Magalhães, nós vamos aceitar esse posicionamento e trabalhar com posicionamento existente. Não vai existir veto. A prefeitura não tem interesse em atropelar nenhum processo da Câmara Municipal, não temos interesse em atropelar absolutamente nenhum nome e absolutamente não há vetos a qualquer pessoa que seja. É grave o estado de saúde do homem agredido por um adolescente dentro de um ônibus em Juiz de Fora. A ação no fim de semana foi gravada por câmeras de segurança no coletivo. As câmeras do ônibus que estava no ponto final do bairro Jardim de Alá flagraram o crime. A vítima é um homem de 44 anos. Ele aparece nas imagens segurando um guarda-chuva. Quando percebe a presença do suspeito, a vítima se levanta e tenta usar o objeto para se defender. Para a polícia, o agressor pode ser um adolescente de 16 anos. Ele entra no ônibus e dá um soco no homem que cai no chão. Foi apenas um golpe, mas a vítima ficou em estado grave. O homem foi socorrido ao HPS e foi necessário que ele ficasse sedado. O irmão da vítima prefere não se identificar e relata o estado de saúde do agredido. Não teve evolução para melhora. Ele está em coma e está no CTI. E ele perdeu a visão, né? Perdeu, estourou, né? Não tem mais como recuperar a visão do olho esquerdo. As investigações levam realmente para um jovem de 16 anos de idade. A motivação seria uma questão de conotação sexual. Havia uma cobrança por parte do autor face à vítima. E o não pagamento teria já gerado ocorrências anteriores de ameaça e de outros fatos. O delegado acredita que o suspeito estivesse com algum tipo de faca na mão. Pelas demonstrações da própria lesão ocorrida e da forma como evoluiu, trata-se, na verdade, de um punhal ou uma faca que foi entre as mãos da vítima. A família espera que o suspeito responda pelo crime. E a situação é chata, né? Para a gente, todo mundo é de desespero, né? E a gente está buscando o apoio dos amigos que a gente tem para poder selecionar. Bandidos invadiram a casa de um casal de idosos na zona rural de Cristais, no centro-oeste do estado. E levaram vários objetos. Depois do crime, as vítimas e os vizinhos que se preparavam para buscar ajuda na cidade foram surpreendidos mais uma vez pelos ladrões. Essa vítima, que não quis ser identificada, afirma que o crime foi cometido por pelo menos quatro pessoas. Ela estava no quintal quando viu o carro passando e seguindo em direção à casa do vizinho. Os idosos de 70 e 72 anos ficaram sob a mira dos assaltantes que estavam à procura de dinheiro. Nossa equipe não encontrou as vítimas, mas segundo o boletim de ocorrência, os bandidos roubaram aparelhos eletrônicos, celulares e até carne da geladeira. Com medo, o casal de idosos e os vizinhos decidiram passar a noite na cidade. Enquanto eles se preparavam para entrar no carro, eles perceberam que os criminosos estavam voltando em outro veículo. Nesse momento, eles não pensaram duas vezes e correram aqui para cima, onde tem um cafezal. Só que o criminoso, armado com um bambu e simulando estar com um revólver na cintura, achou as vítimas. Ah, eu entrei em pão, desespero. Eu pensei somente que ele ia matar nós. O idoso e o lavrador tiveram que acompanhar o ladrão até a casa. Foi nesse momento que a vítima foi agredida e desmaiou. O bandido que nesse momento estava sozinho queria o dinheiro do idoso que estaria na empresa dele na cidade. Ele foi levado no próprio carro, só que durante o trajeto, a polícia parou o veículo e o suspeito, que é menor de idade, foi apreendido. Os outros suspeitos maiores de idade foram identificados. Três já foram detidos. Fica um trauma. Fica, a gente fica com medo, né? Flagrante de acidente em Varginha, um motorista que acabava de tirar o carro da garagem foi atingido por uma motociclista. A mulher foi arremessada longe. Repare que o morador está tirando o carro da garagem. Ele faz a conversão e está pronto para seguir pela avenida, quando uma motociclista tenta passar entre o veículo e o meio fio. A mulher é arremessada para longe. Eu não vi ela. Ela surgiu de repente em alta velocidade. Algumas pessoas que estavam passando pela rua socorreram a vítima, assim como o motorista que saiu do carro e foi até a mulher. Renata Aparecida de Oliveira, de 21 anos, teve um ferimento na boca. Os militares imobilizaram a motociclista e levaram Renata para o Hospital Bom Pastor. O acidente foi aqui na Avenida São José, no centro de Varginha. De acordo com alguns moradores, não só motociclistas, mas também motoristas, acabam acelerando os veículos com velocidade que não é compatível com a via. Aqui está difícil. É racha de moto, alta velocidade a noite inteira. Já fizemos baixo assinado para subir o quebra-mola, mas as pessoas pulam o quebra-mola a 60, 70 km por hora. Então, já é o segundo que cai aqui na parte de casa. Veja agora como fica o tempo neste feriado de finados em todo o estado. O dia será de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em áreas isoladas do sul, oeste e triângulo. Nas outras regiões, o tempo deve ficar parcialmente nublado. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 31 graus. As temperaturas vão dos 14 aos 26 em Tiradentes. Oscilam entre 19 e 32 graus em Unaí. Em Betinho, os termômetros variam dos 17 aos 32 graus. E em Araxá, mínima de 18 e máxima de 28. Dias 4 e 5 de novembro, tem Teleton aqui no SBT Alterosa. E a sua doação, a partir de agora, vale muito. Algumas das coisas mais valiosas da vida, você ganhou de graça. Agora pensa, quanto vale um passo? Ou um abraço? O que essa mãe está sentindo? Quanto vale? E fazer a diferença na vida de alguém? Vale demais. Mas se você doar um valor mesmo pequeno, já vai ajudar muito. Participe do Teleton e ajude a aceder. Não é todo dia que você consegue mudar a vida de alguém com tão pouco. Olha, fazer o bem vale muito mesmo. E para você, doador, pode valer ganhar esses mascotes do Teleton. Então, ligue agora. Preciso dos números aí no teleprompter para poder falar. Para doar R$ 5,00, ligue 0500 1234505. Se quiser doar R$ 15,00, 0500 1234515. Para doar R$ 30,00 ou mais, ligue 0800-776-2016. E você também pode doar qualquer outro valor por meio do site teletom.org.br. E veja a seguir. Nós vamos falar sobre um dos tipos de câncer com maior incidência no mundo, o coloretal. Discutido por especialistas de vários países em um congresso na capital. Voltamos já. Está sendo julgado em Leopoldina. O homem é acusado de matar a ex-mulher dele, vereadora de Argerita, na Zona da Mata, em 2013. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma agência do Procon. Amigos de Daniela de Paula se mobilizaram para ir até o Fórum de Leopoldina, onde foi o júri popular. Marcelo Evangelista, que era marido da vítima, é acusado pelo crime. Tatiana era vizinha do casal e acredita que ele seja culpado. Ela andava só triste, ela mostrou marca de agressão no corpo dela. E até ele mesmo ficava andando no meio com a gente, pedindo justiça, sendo que ele próprio tinha cometido o crime. Só foram autorizadas imagens no intervalo do julgamento. O réu prestou depoimento na parte da tarde. Segundo amigos da vítima, ele não falou a verdade. O que ele está falando ali não tem nada a ver com o depoimento que foi dado mais cedo do pessoal. Não tem nada a ver. Ele está falando coisa com coisa. O crime foi em abril de 2013 e chocou a população de Argerita. A cidade ficou 15 anos sem o registro de qualquer homicídio. A vereadora foi a segunda mais votada nas eleições de 2012. Daniela tinha 32 anos quando foi morta com um tiro na cabeça. Quando trabalhava no Procum da cidade. A defesa acredita que Marcelo seja inocente. E há um convencimento da defesa que o crime foi político. A polícia mudou o foco e acabou passando a defender a tese do crime passional. E hoje aqui no Tribunal do Júri, com as provas testemunhais, periciais que estão sendo avaliadas, nós vamos quebrar esse trabalho tendencioso que a Polícia Civil de Belo Horizonte fez, colaborando com os poderosos da cidade de Argerita e tirando o foco do crime político, tentando julgar o foco para um crime passional. Ele não pode sair daqui solto. Se ele sair daqui absorvido hoje, quer dizer que a lei está liberando todos os maridos. Matar a mulher, vai matar e sabe que não vai dar nada. Nesta semana, a tragédia de Mariana completa um ano. E a partir de amanhã, o jornal Estado de Minas e o portal Uai publicam um especial sobre a vida depois da lama. A equipe de reportagem refez o trajeto da destruição no Rio Doce e mostra as consequências do maior desastre socioambiental da nossa história. Em texto e fotos para o impresso e em vídeo para a internet, que a gente exibe em parte agora. Muito triste porque é casa, né? Onde a gente viveu com pai, mãe. É casa onde tem histórias. Então, não há dinheiro, não há nada que pague tudo isso aqui, não. Nós escolhemos para entrar nos outros filhos lá. Eles já estão falando o que vai fazer, depois não vai fazer nada. Está aquele rolho. Mas eles também estão garantindo que a outra represa lá em cima não vai romper. Entendeu? Então você fica assim, reforma a casa, você vê a outra represa. Para mim, não melhorou nada. Tem peixe, né? Mas, geralmente, a maioria não pesca lá. Devido a lama, a situação, né? Com medo de vir tirar uma doença, umas coisas desse tipo. Isso aí é o que tem no fundo do Rio hoje. Era assim antigamente? E aí? É, aí vai ter tudo. Pode ir ainda aqui. A gente faz lá dentro da rua do Correio. Tem mal cheirado a Correio. Um ano no sábado, dia 5 de novembro. Cerca de 3 mil pessoas em todo o estado devem ser diagnosticadas até o fim deste ano com câncer coloretal. A doença que é silenciosa, quase sem sintomas, é um dos temas discutidos por especialistas de todo o mundo durante um congresso aqui em Belo Horizonte. Seu Osair fez o exame de colonoscopia pela primeira vez há 13 anos. E descobriu pólipos, como se fossem caroços benignos que poderiam evoluir para um câncer. Tudo foi retirado e hoje o aposentado faz o controle regularmente. Hoje de dois em dois anos. Eu faço a endoscopia e colonoscopia ao mesmo tempo. A importância é dizer exatamente a prevenção de câncer de intestino, câncer de colo. E o câncer coloretal é uma preocupação que virou destaque na 15ª semana brasileira do aparelho digestivo, que reúne aqui na capital cerca de 5 mil profissionais de várias partes do mundo. Afinal, o que é esse câncer? É um tumor que surge no intestino grosso, que é onde está o cólon e o reto. E os sintomas? O primeiro e mais comum é o sangramento nas fezes. Um outro sintoma muito frequente, o indivíduo tem um costume de funcionamento intestinal regular. De repente ele começa a observar uma alteração do hábito intestinal. Começa a ter diarreia frequente ou constipação frequente. A gente chama isso de alteração do hábito intestinal. Outros sintomas são dores intestinais tipo cólica, emagrecimento, anemia crônica. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, até o fim deste ano, em Minas Gerais, serão registrados 3 mil casos de câncer coloretal. 600 somente aqui em Belo Horizonte. No evento, os médicos participaram de várias palestras e conferências. Empresas do setor apresentaram as novidades tecnológicas, como este aparelho, o colangioscópio. Ele chega onde os outros não chegam. Ele é extremamente fino e pequeno. Você consegue olhar o pâncreas, você consegue olhar as vias bilhares, uma coisa que não existe hoje. E você consegue fazer alguns procedimentos terapêuticos sem precisar fazer uma cirurgia, por exemplo. E os avanços apresentados numa feira como esta fazem a diferença nas estatísticas. A atualização, o ensino continuado, a busca do aperfeiçoamento é o objetivo que todo profissional deve ter para trazer o melhor possível ao seu paciente. A semana brasileira do aparelho digestivo vai até amanhã no Expo Minas, em BH. Continue conosco, vem aí o Noticiário Nacional com a SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.